Fala gente, seja bem-vindo no canal Bruno Ferreira aí com mais conteúdo legal pra vocês de Hot Wheels E já sabe né gente, curte, comenta, se inscreva no meu canal, siga eu aqui no Instagram também E tamo junto gente, hoje eu vou estar almoçando pra vocês aí gente, as miniaturas, a parte da Ferrari né Esses dias aí eu fiz 3 Ferraris né, vocês gostaram muito E hoje eu vou dar continuidade aí mais 3 Ferraris aí Se não me engano vai ser uma vermelha e duas amarela E tem novidade pra vocês também gente Quem tiver interessado eu vou estar fazendo um grupo aí Pra tá, eu vou estar fazendo uma rifinha aqui desse fusquinha aqui ó, cor preto Então quem tiver interessado, deixa aí nos comentários o WhatsApp que eu vou estar chamando E vou estar criando um grupo aí no mínimo, é, ilimitado de 25 pessoas pelo menos né Então quem tiver interessado, deixa lá nos comentários o WhatsApp que eu vou estar chamando Vou criar um grupo, vou estar colocando vocês aí também E em breve gente, eu vou estar planejando aí, é, fazer umas miniaturas personalizadas por mim mesmo Então vai vir coisa bem legal aí, e eu vou estar personalizando umas e fazendo coisa exclusiva Aí pra vocês aí do meu canal que me acompanha Então, bora lá pra esse vídeo de hoje Eu vou estar colocando aqui, pra estar mostrando pra vocês melhor a miniatura É esse fusquinha aqui gente ó Na cor azul Tá fechadinho Bem detalhado ó também Mais umas aqui da minhas raridades Então, quem tiver interessado, só deixar aqui embaixo nos comentários É, o WhatsApp que eu vou estar chamando vocês aí gente E aqui, o meu canal, já sabe né Curte, comenta, se inscreva e obrigado a todos aí do meu canal Então hoje gente, eu vou estar fazendo um vídeo Eu já fiz dessas, dos três fusquinhas aqui ó Do Minicoupe Das Kombi né ó Do Astro Martini As Picape né, também Essa aqui eu acho ela top A Ford ZZ, então nem se fala né, a preta O Opala aqui, o Dodge E esses dias aí eu fiz desses três né, da Ferrari Vocês gostaram da vermelha né, dessa aqui É, quem sabe eu vou estar fazendo uma Ferrari personalizada aí pra vocês Vai ser exclusivo só do meu canal Então já sabe né Então eu vou fazer desses três aqui gente ó, pra vocês Eu vou estar tirando aqui o quadro que é pesado né, já vem Então, eu vou tirar aqui Vou puxar aqui Olha, olha essa Ferrari gente Eles vão ficar maluco Essa aqui então gente, nem se fala Ela é Aqui das minhas Ferrari né, o modelo mais antigo É essa aqui ó Toda de ferro gente Essa é a miniatura que mais pesa aqui de todas É essa Essa aqui é de ferro Antes, se eu não me engano a Hot Wheels fazia miniatura de ferro né Essa aqui é de ferro gente Ela deve ser até mais cara também né E o conversível também Então eu tenho o maior cuidado nela Só até pra não cair, pra não arranhar tudo Então eu vou colocar A vermelha aqui A outra amarela Deixa eu pegar aqui ó Essa outra aqui também Eu vou estar fazendo aqui o vídeo Pra vocês Então, bora lá né gente A gente aí pra mais um vídeo aí detalhado Das Ferraris aí né gente Ó A vermelha A Spyder E essa antigona também Vou começar pela vermelha Vou deixar Essas aqui ali atrás Essas aqui ali atrás E olha o detalhe dessas Ferraris gente O símbolo aqui da ferraris né O símbolo aqui da ferraris né Eu vou focar a câmera Peraí Agora focou Ó, tá vendo o símbolo aqui Da ferraris As rodas Elas estão em perfeito estado mesmo gente Bem conservado Até aqui ó Agora que eu fui ver na traseira O teu nome ali da Ferrari né ó Bem certinho Essas Ferraris são o meu show dó também aí gente Falei pra vocês que eu ia chegar aí na parte da Ferrari Demorou mas cheguei né Virei aqui a frite dela Eu não lembro qual que é o nome dessa Ferrari gente Não sei se é a Ferrari Enzo né Eu posso estar enganado Mas é modelo novo Eu vou ver aqui se embaixo dela fala o nome Mas quem souber aí Comenta aí Nos comentários Que eu vou estar de olho aí Pra estar tirando a dúvida Que eu nem Eu sei que essa é a nova né Olha a frente dela gente Muito top Até o acabamento aqui embaixo ó Dá pra ver Que é bem fechadinho ó Olha que perfeição gente Essa eu quero ver Comente aí qual que vai ser a preferida de vocês hein A primeira que é essa vermelha A segunda ou a terceira ali Comente aí qual que vai ser a preferida Que eu vou estar de olho E é legal também A gente saber né A traseira Essa Ferrari é muito top gente Imagina ela De verdade aí né Show de bola Olha a traseira Ela é muito bem feita Isso que elas eram antigas hein gente Já tinha lançado Essa Ferrari aqui nova Elas se não me engano São do ano 2012 Essas Ferrari Que era quando eu trabalhava Lá na loja de brinquedo ainda Top ó Vamos ver aqui Aqui embaixo não fala Só tá La Ferrari Tá vendo La Ferrari Ó Essa é 2013 Tá vendo E elas são pesadas gente Pesadas mesmo Então Essa aqui eu vou deixar Ali atrás Essa aqui vale até a pena Fazer o vídeo com calma né gente Porque eles são muito bonitos A Ferrari A Spyder né Essa aqui não é Deixa eu ver aqui embaixo É a 458 Que se fala né Ó embaixo dela Como que é Ferrari É isso mesmo 458 Spyder De 2012 Deixa eu ver aqui embaixo dela É diferente dos outros carrinhos As rodas Todas são bem pesadas Mas aquela é mais Aquela é ferro mesmo A frente dela ó Ó o símbolo Ó o símbolo Ó o símbolo Ó o símbolo Da Ferrari Muito top Conversivo É show de bola Né gente Ó os bancos Ó os bancos Deixa eu tá virando ela aqui Ó o símbolo Da Ferrari As rodas As rodas de trás É maior Ó A frente É menor Ó os bancos A traseira Ó o símbolo 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 vamos pegar ali a outra a outra é essa aqui gente os pneus ela é amarela tem esse risco preto também o símbolo da ferrari na frente o capô é preto olha os farol dela aqui abre gente atrás vou abrir para vocês verem traseira embaixo dela é ferro as miniaturas todas estavam em perfeito estado olha embaixo dela como que é gente tá vendo? é de ferro mesmo por isso que ela é mais pesada o ano aqui tá de 1988 da Mattel veio antiga mesmo hein gente e ela tá em perfeito estado acho que é a mais valiosa ali que eu tenho deve ser essa pelo jeito hein e dá pra ver que ela não tem um arranhão não tem nada gente ó abri aqui ó que legal tá vendo? ela abre e ali é meio que o motor né da ferrari ó que bacana ela abre e é pesado ó tá vendo? vou colocar ali pra frente pra ela não cair porque então o aerofólis ó você vem aqui e ela levanta vou colocar mais a câmera de perto pra vocês verem ó soltou baixou pronto então essas aqui foi as minhas ferrari as três tem mais ali né gente eu vou trazer o vídeo pra vocês a primeira vermelha a segunda a conversível e a terceira vamos ver vamos colocar assim as traseiras olha que top no vídeo de hoje foi isso aí né gente sobre as ferrari espero que vocês tenham gostado curte comenta se inscreva aí no meu canal também que vai estar me ajudando muito e é isso né gente aqui tá o meu canal tem lá como eu falei né o Fuskin então quem quiser deixa o seu número do telefone lá embaixo que eu vou estar adicionando a vocês no WhatsApp no mínimo é ilimitado 25 pessoas então bora lá e tamo junto aí gente é nóis que eu vou estar adicionando a vocês no WhatsApp não é isso aí 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 é isso aí